Olá, eu sou o Roberto, Roberto Rezende, eu tenho 43 anos, sou alagoano de Maceió e resido aqui em São Paulo já faz mais ou menos uns 16 anos. A minha formação como ator vem pela Escola de Arte Dramática, Iadeia Causpe, e também pelo encontro com outros coletivos artísticos e colegas, né? E eu tenho experiência dentro dessa trajetória com a linguagem do teatro, da dança, da performance e também do audiovisual. E no segmento do audiovisual eu já tive a oportunidade de trabalhar no cinema, na publicidade e mais recentemente aí no campo do streaming. Meu trabalho mais atual é a série O Rei da TV, com a direção do Marcos Baldini, pra Star Plus, o longa-metragem Ellen, com direção de André Meirelles Colasso, e o longa Assalto na Paulista, com a direção do Flávio Frederico. Outros trabalhos estão aí por estrear, né? Como o longa-metragem Lili e as Libéulas, segundo trabalho do René Guerra, no cinema, e que eu tive a oportunidade também de fazer a preparação de elenco e foi bem instigante. O longa-metragem também A Grest, que é o primeiro de ficção do documentarista Sérgio Rosenblit, e a série Natureza Morta, segunda temporada, também com a direção do Flávio Frederico. É isso. Eu espero que você que tá aí do outro lado esteja muito bem e que a gente possa trabalhar em breve, juntos, quem sabe. Muito obrigado. Obrigado.